Música Mas um jogador que potencia muito bem a qualidade do passe Movimento exterior, grande passe Fala para Xavi Está no meu campo do Famalicão à procura do empate grande Passa agora a atenção à que a central experiente Silvério Joga longo para a velocidade de Barnes-Ozay A Silvério Música Música E a Silvério Passo longo Silvério Silvério Música Cruzamento a ser feito o corte ali providencial de Silvério A corte de Silvério Forte no jogo aéreo Corte de Silvério Pode surgir mais uma oportunidade para o Futebol Clube do Porto, corta Silvério Banta para Embaló, corta Silvério Atenção a Marco Júnior, mas corta Silvério Olha lá, foi chiquinho Bem trabalhado agora por Silvério Muito bem jogado por parte da Académica, mérito da forma mais uma vez Condicionar a construção da Académica, Silvério faz uma boa finta sobre André Luís Primeiro jogado agora em profundidade, mas bem o corte do jogador da Académica Silvério também vai Silvério Sozinho ao segundo poste Atenção, e está feito o golo da Académica Cruzamento forte Muito mérito também para Silvério Atenção, perigo Pode sobrar e o golo Golo da Académica Bom dia a cair no Não sei lá, eu estou sentindo Eu estou fazendo muito bem Eu estou fazendo algo Eu estou fazendo algo Eu estou fazendo algo Eu estou fazendo algo Legal, mais vamos para a gente Vamos fazer algo Para a gente